A senhora tem certeza que esse é o remédio certo pra senhora, minha mãe? Tenho. É só o alecrim e bardana que é bom pro coração. Eu entendo de remédio, você esquece? Entende tanto que nunca melhora. Deixa eu quieta. Escuta aqui. Por que o Raí tem que estar tão esquisito? Deu pra perguntar do pai dele agora. O tempo inteiro. Você não andou falando nada pro garoto. Não. Não, mas eu fiquei me perguntando se eu não devia, minha mãe. O Raí tá tão crescidinho. Não dá pra gente ficar enrolando ele muito tempo. Você vai querer contar o que pra ele, Preta? Que o pai dele morreu, que você não casou com ele, que tinha outra família, que ele é filho bastardo. Deixa esse assunto quieto, Preta. Que os olhos não veem, o coração não sente. O que o senhor tá vendo aí no meu futuro, pai? Vê uma mulher. Sim, mas uma mulher assim como? Grande, pequena, galega, morena? Morena. Estatura mediana. A faria meu pai morena deve ser a minha mulher, Silvana. Me botou uma gaia da peste e me abandonou, ms. Silvana vai querer voltar com ela, chunche, mas vai chunche, não vai querer voltar com ela. Não, senhor. Pra aquela ali eu tô é de corpo fechado. Veja outra aí. Veja o... Uma loura, jovem, bonita de olhos azuis, sensualíssima, ela... Ela vai amar você. Paria, me diga onde é que ela tá, meu pai. Ela... 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 Ai, difícil de ver. Ela... Pepeu! Pepeu! Pepepeu! Praia! Ela tá numa praia! Ah... O que é esse barulho aí? Barulho de mar? Ela tá numa praia... Esperando por você, ela te ama? Sim, meu pai, mas onde é essa praia aqui? O litoral é meio grande, né? Essa praia... Essa praia... Fica... Ao sul! Ao sul, mas pra lá, assim, em Pernambuco, lá tem meio mundo de galega. Não, não, não. Ao norte! Ao norte é mais assim, lá pro Ceará. Não, não, não. Mais ao norte! Assim, aqui mesmo, no Maranhão. Mais, mais ao norte! Mais, mais ao norte! É parar! Parar! Opa, para, para! Para! Parar! 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 Valores... Parar! Eita, meu pai! É pra lá que eu vou agorinha mesmo! Parar! Eu vou caçadíssimo tudo quanto é praia! Parar! Muito obrigado, meu pai! Que isso! Parar! Vai parar! 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 Oi, Elin! Você mandou o papo, coitado, pra longe demais! É bom, assim, ele não volta tão cedo pra reclamar que não achou a tal da loura! É! Vai atrás do dinheiro do homem, Cezinha! Bora! Elin! Quando eu crescer eu vou ser evidente que nem você! Para de falar bobagem, Raí! Ó! Você vai ser... Arquiteto, engenheiro, médico... Alguma coisa de gente direita! Tá? Hum! Elin! Você conheceu meu pai? Conheci! E como é que ele é? Bonito, inteligente... Alto! De bom coração, que nem você! Eu pareço com ele! O nariz é igualzinho! E por que que ele foi embora, hein? Você é bem espertinho, né, Raí? Tá tentando arrancar de mim o que não consegue tirar da tua mãe? Ó! Esse assunto você vai falar lá com ela! Comigo não! Quero distância dessa história, hein! Todo mundo tem pai! Menos eu! Ô, moleque! Assim você me magoa, sabia? O Dindo aqui gosta de você que nem um pai gosta de um filho! Eu sei! Te amo, Alinho! Hum!